Um ex-servidor da Receita Federal do Maranhão foi condenado por receber propina para anular de forma fraudulenta multas de empresas na região. A denúncia partiu do Ministério Público Federal. Marcio Fontenelle. O ex-servidor da Receita Federal foi condenado por improbidade administrativa em São Luís do Maranhão por receber dinheiro de empresários para acessar o sistema do governo federal e cancelar multas aplicadas contra os empreendimentos. Na denúncia apresentada à Justiça, o Ministério Público Federal entregou provas de que o rapaz aceitou R$ 2.500 para fraudar o sistema. Além de multa, o acusado foi sentenciado à perda do cargo público e à suspensão de direitos políticos.